Música Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Continuando com a mafeta, gente Bom gente, vocês viram aí Eu tô na rua Vocês viram que lindo que tá o dia aqui Lindíssimo, quente Agora é quase duas horas da tarde Eu saí do trabalho Agora eu vim aqui no Action Porque de vez em sempre eu recebo algumas sugestões Da minha amiga Mara Ela sempre me manda no direct sugestões de coisa de artesanato De falar pra você mesmo Porque ela sabe que eu adoro esse tipo de coisa Eu gosto de fazer trabalhos manuais e assim por diante Então ela me mandou algumas sugestões bem bacanas Pelo direct do Instagram E por falar em Instagram Se você ainda não me segue Vai me seguir lá no Instagram do canal Que é o Rotinando com a mafeta, tudo junto E ela me mandou várias sugestões De trabalhos manuais e artesanato E agora estão quase chegando no outono Eu vou trocar a decoração Vou começar a tirar a decoração de verão E começar a colocar peças decorativas de outono Então eu vim aqui no Action Porque eu estou precisando comprar algumas coisinhas Para que eu possa fazer esses artesanatos Para que eu possa tentar Quer dizer, melhor dizer, né Tentar reproduzir essas sugestões que eu recebi da Mara Então eu falei Quero fazer uma coisa Eu vou levar o pessoal junto Para a gente dar uma olhada O que tem de bonito já E o que já tem de interessante aqui no Action Espero que eu encontre todas as coisas que eu preciso aqui no Action Porque se eu não encontrar aqui no Action Daí eu vou ter que ir em outros lugares Mas a princípio eu vou me entrar ali Vamos lá Gente, está um calor aqui Que vocês não têm ideia Nem parece que nós já estamos chegando no... Agora eu vou mostrar para vocês Vou ver se eu encontro as coisas que eu estou querendo Mas eu vou mostrar para vocês quais são as novidades Que tem coisas interessantes aqui no Action Até sempre que eu não mostro mais as coisas, né Gente, olha que legal essa tábua aqui Uma tábua pequena, olha Uma tábua de passar roupa pequenininha Acho que quando você quer passar uma coisa rápida assim, né Olha Interessante Deixa eu ver R$5,99 Para poder colocar em qualquer mesa assim, sabe Legal, né Ó, aqui tem de tudo Gente, tem até esses fones de ouvido, ó Esse aqui é com cabo ainda Né R$5,95 Eu comprei Não Eu comprei um fone daqui, gente Tipo esse aqui, ó Que quando eu fui viajar eu esqueci o meu em casa E daí eu passei no Action lá Encontrei E comprei um de... De Bluetooth assim, gente Não dava nada por ele, viu Mas muito bom Olha R$9,95 Muito bom Esse... Esse fone de ouvido Comprei achando que rapidão eu ia jogar fora Que nada, gente Maravilhoso Esse aqui De Bluetooth, sabe Ó Tem essas caixinhas de som aqui, ó Disque acende LED, tudo R$17,95 Eu também achei interessante, ó De madeira, ó Pra você botar o tablet, sabe? Pra você... Pra você... Sabe o tablet ficar de pé? Achei muito legal R$2,99 O que que é isso aqui, gente? Tem muita coisa Não sei Olha Esse aqui é um mini É uma... Uma... Teclas de... De... Teclas de computador Mini Que dobra R$6,95 Tem muita coisa aqui, gente Olha Olha esse tripé, gente Quanto que tá custando esse tripé? R$13,95 Gente, que coisa... Será que é bom? Tá falando que ele... Que tamanho que ele fica? Até 1,70 Olha que interessante isso Achei interessante isso aqui, hein R$13,95 Eu acho que eu vou levar Eu vou levar Porque o meu grandão É... Que eu tenho Ele quebrou essa partezinha aqui, sabe? Então eu vou levar ele Vamos ver se presta Aqui essa é a parte de papelaria De papelaria não De artesanato De tintas Papéis Tela, sabe? Olha essa tela grande aqui, ó É barato, gente Eu acho muito barato essa tela aqui R$5,99 É muito legal Muito barato Aqui são as linhas Só que o que eu tô querendo Ainda não encontrei aqui, não Olha É... Coisinhas de madeira Bolinhas Olha, muito barato, gente R$0,89, gente Pra quem gosta de artesanato Pra quem gosta de artesanato Mexer com isso Miçangas Aqui é um prato cheio Olha R$0,74 Tem cola Tem brilhos Tem muita coisa Canetas diferentes Gente Gente, olha que interessante Isso aqui, gente Pra você poder desenhar um círculo Você coloca Acho que você coloca isso aqui no meio E dá isso aqui Você gira assim Pra poder desenhar um círculo De diferentes tamanhos Interessante, né? Olha R$1,56 Achei interessante Deixa eu ver o que é isso Faquinha de precisão Aqui é a parte da papelaria Materiais escolar Cola Perfurador Durex Fica adesiva Grampeador Ó Daí aqui tem esses cestos Esse cesto aqui é maravilhoso, gente Isso aqui é muito bom Elas que eu tenho lá na minha lavanderia R$7,99 Grandão Cestas organizadoras Sabe? Ó Isso aqui Essas Essas caixas Pra Dir de rodinha Sabe? Muito interessante Isso aqui Essas Essas cestas aqui São boas, gente Muito boas essas Ó Aqui as partes do Daquelas coisinhas Pra você guardar Vácuo Vamos ver Vamos ver Se eu não encontrar barato aqui Quer dizer que não vai encontrar em lugar nenhum Porque no action tudo é mais barato do que em outros lugares Então Vamos ver Deixa eu ver aqui O que é que mais tem Olha aqui Também tem Tem até essas coisinhas Ó R$8,95 R$8,95 Ciccone Ou colher de madeira Cuidam ao máximo Mas sempre Risca Então Então eu tô tentando evitar Tudo que eu puder comprar Que não for de teflon Eu não tô comprando mais Porque a gente sabe, né Que com o passar do tempo Ela Ela Faz mal pra saúde A A raspinha da panela, né Então eu tô Evitando Não compro coisa de teflon Olha Então tem muita coisa Deixa eu ver essa panela aqui Ó R$9,95 R$9,95 Aqui são as louças Olha Pratos Deixa eu ver O que é Ah, é de vidro Ó o tamanho desse prato Grandão R$2,79 E são todos de louça mesmo E hoje em dia tem Eu tenho um certo problema Não sei se vocês têm também Eu não gosto muito de comer em prato E coisa de plástico Ou tomar no copo de plástico Não sou Tomo Tomo Né Não vou deixar de comer E de beber Por causa disso Mas se eu puder evitar Eu evito, né Olha Que linda essa xícara Tem a cinza clara Cinza escura Ó Você pode montar um jogo completo Sabe Olha esse prato Que lindo Esse pires Daí tem o pires E tem o prato completo Ó Esse aqui ó R$2,99 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 Olha que lindo esse prato Gente Muito lindo O que que é isso aqui? Ah, uma travessa Muito lindo, gente Ó Essa travessa aqui R$2,99 Esse prato R$2,99 Esse prato R$2,99 Também Né Ó Tem aqui um prato Quadrado R$2,99 É Muito Muito legal Olha que bonitinho Esse aqui Que gracinha, gente Tem um bichinho em cima De vidro Né Pra guardar coisinhas Guardar Sei lá Que que é isso, gente Olha que lindo Isso aqui É uma colcha Olha que lindo Com essas franjas Mas é muito pequena R$1,60 Por R$1,30 Deixa eu ver Só que não sei o preço Alguém colocou ela ali E tá sem preço Ah Aqui, gente R$6,98 É muito barato Olha que linda Pena que é muito pequena Mas a cor tá maravilhosa Olha aqui Pra poder Uma coxa Pra jogar em cima Uma manta Né R$7,95 Um metro e trinta Por um metro e sessenta Pequena Mas eu gosto Muito lindo Ó Aqui também já tem coisa de De Halloween Eu particularmente Não curto não Mas já tem aqui também Ó Esse aqui Pra colocar Ah Não sei De plástico Eu achei que era um lugar Pra guardar os doces Olha Que coisa linda Gente Que coisa linda Essa luminária Ai De pilha Muito lindo Olha Pra colocar num canto Por exemplo Pro lado de fora R$7,49 Olha Isso aqui Tá custando R$1,99 Gente Olha essa Que linda Ups Olha Essa Essa mesinha Essa bandeja Mesinha não Essa bandeja R$7,95 Que linda É um formato Diferente Olha R$7,95 Olha aqui As coisinhas Os artigos Pra decoração Olha As abobrinhas Daí bota Uma velinha Ó R$3,99 Cada desses Ó Esse aqui É um esquilinho De palha R$4,95 As abobrinhas O povo gosta muito De decoração Aqui na Alemanha Muito, muito, muito Cada época do ano Tem a Tem a sua decoração Peculiar Sabe Olha isso Que lindo Que lindo Esse laço Gente Lindo, né R$1,49 Gente Encontrei Encontrei Os lencinhos Ó Diz que tem 20 lencinhos Aqui dentro Que é aquele Que pega as cores Que eu queria Por R$0,98 Então eu vou levar Também Uns 4 É assim Uns 4 coisinhas Desse aqui Pra não Tu vai ficar correndo Atrás das coisas Ó Olha que lindo Esse passarinho Gente Ele parece Que é de madeira Mas ele não é De maneira Ele é de cerâmica Olha que lindo R$2,99 Que coisa linda Ai Eu adoro Passarinhos Lindo, né Lindo demais Vou pegar Essas jutas Aqui R$1,55 Cada um Vou levar Essa natural Ah Vou levar Essas diferentes cores E essa marrom Linda, né Vou levar Essa aqui Acho que eu vou Devar um desse aqui Gente R$0,99 Isso aqui É uns Como é que chama Uns Ai Esqueci Uns coisinhas Assim, ó Vou levar Gente Agora eu vim aqui No TED Porque lá no Action Vocês viram que eu comprei Algumas coisas Mas o que eu queria comprar Um dos principais É Coisa que eu precisava Eu não encontrei Então vou entrar rapidinho Aqui no TED E Tomar lá que eu encontro Tô doida Pra ver se eu vou conseguir Fazer Aquele Aquela decoração Bom, gente Achei Eu queria uma coisa Pra enchimento, ó Já Como eles já estão Botando decoração De Natal aqui Então eu encontrei Esse aqui, ó R$4,00 Tem uma decoração De Natal já Artigos decorativos Né E aqui tá em promoção Tudo Que é de jardim Artigos pra jardim E pro de verão 30% de De promoção Eu deixei Antônio na Teoterapia dela Então eu vim rapidinho Aqui pra pegar Essa Essas coisinhas Que eu quero ver Tentar pra fazer Tô muito animada Pra saber se será Que eu vou conseguir Então vamos continuar A procura Dos materiais Pra eu fazer Esse meu artesanato Bom, gente Cheguei em casa Animadíssima Pra tentar Reproduzir Essa peça Então eu comecei ali Cortando essa meia Essas aí eram Meias velhas Da Antônia Que eu peguei Pra testar, sabe? Pra ver se eu ia conseguir Ou não E daí eu comecei A colocar O enchimento Dentro Depois eu fui Amarrei, né? A meia E fui Tentar começar A fazer a amarração Pra poder fazer O formato Da abóbora Mas Pra minha surpresa Não deu certo A primeira tentativa Eu não sei Se eu tinha colocado Eu não tinha colocado Enchimento suficiente Se eu não tava Puxando Amarrando Tão firme Quanto necessário Não sei Desanimei Desamarrei E fui tentar De novo Gente Mas não sei O que que era Não Dava certo Eu não conseguia Fazer Dar o formato Da abóbora Sabe? E depois De inúmeras Tentativas Eu pensei Comigo Vai ser a última vez Se der certo Deu Se não der Azar Né? Esse foi o meu plano O meu pensamento Nesse momento Gente, voltei Hoje é um novo dia E eu como sou brasileira Eu não desisto nunca Eu tô Vou continuar Na pegada De fazer as abóboras Mas é aquela coisa, né? Tudo na internet É mais fácil Gente, vocês viram aí A dificuldade Eu achei muito Né? Quando eu vi O A sugestão No Instagram Parecia que era Muito mais fácil E vocês viram Gente Eu não Não deu pra colocar Tudo no vídeo aqui Então vai ficar muito longo O tanto de tentativa Que eu enchi Enchi Tirei as coisas de dentro Amarrei Ficou torta Na peleja Danada Que chegou uma hora Eu falei Gente, quer saber uma coisa Eu vou desistir Parei Falei Vou parar Porque quanto mais Você vai tentando Você vai vendo Não dar certo Mexe de um jeito Mexe do outro Vai ficando troncha E não fica pronto E não fica bonito Então desistir E hoje É um novo dia Acabei de chegar do trabalho Cabecinha Cabecinha fresca Vou tentar de novo Porque não é possível Que seja tão difícil Não é possível Que seja tão difícil Eu acho que não é Que é difícil Eu tô fazendo Alguma coisa errada Eu tô fazendo Alguma coisa de errada Mas antes De eu continuar Tentando Fazer O meus treinos Eu vou mostrar O meus treinos As minhas abóboras Eu vou mostrar pra vocês De pratinho Como que ficou No final De não sei quanto tempo De tentativa Como que ficou As minhas abóboras Que eu fiz ontem Aquelas abóboras Eu não quis De cara Tentar Fazer Com as meias Que eu tinha comprado Pra fazer isso Eu resolvi pegar Umas meias Vezes da Antônia Pra poder fazer o teste Então eu vou mostrar Pra vocês Como que ficou Gente, se chegaram Até aqui nesse vídeo Vocês não esqueçam Do joinha Por favor Se vocês ainda não Deram joinha Clique no joinha O joinha é muito importante Porque é uma forma De Deus entender Que vocês gostaram Do vídeo E o YouTube também E daí Sabe o que o YouTube faz? O YouTube Divulga Pra mais pessoas Sugere o meu vídeo Pra mais pessoas Ou seja Isso ajuda A divulgar o canal Tá bom? E é isso Agora eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Como que ficou As minhas abóboras de teste Bom, gente Assim que ficou As minhas abóboras Olha Eu fiz de tudo Eu não sei Deixa eu sentar Aqui eu não sei O que que foi Que eu fiz de errado Eu não sei Se é a cor Não sei Ai Ficou assim Essa eu fiz duas Essa aqui Eu acho que foi a primeira É Eu acho que essa Foi a primeira Que eu fiz Essa primeira Até que ficou boa Não ficou Não ficou tão ruim Não Mas essa aqui Foi a segunda Mas agora Eu resolvi Que eu vou fazer Finalmente Com a A meia Que eu comprei Então aqui Estão as meias Uma marrom Uma amarela E uma verde Uma verde escura Então eu vou ali Fazer ela Definitivamente Então vocês fiquem Ligadinhos ali Que eu vou mostrar Para vocês Como que é Que eu fiz Para fazer Essas abóboras Tá bom? Gente Vocês escutaram o barulho? É porque o Marinho Está aqui trabalhando E o Enton Está lá na cozinha Então Vocês sabem Vai dar um barulhinho Ao fundo Mas Nada de importar Então Aqui está As meias Aqui é um enchimento A tesoura E Um barbante Eu acho Que eu estava fazendo Errado também Era o barbante Que eu estava usando Que no começo Eu queria ter feito Com aquele barbante Esse aqui Que eu tinha comprado Tipo de zizal Só que eu acho Que ele não é maleável O suficiente Não sei Alguma coisa deu errada Daí eu peguei Gente Essas linhas Essas Coisa de fazer Bordados Sabe linhas de bordado? Então é isso que eu peguei Deixa eu ver O que eu preciso mais É E é isso, gente Daí eu vou pegar aqui Ó Vou botar pra cá Pego a meia E eu corto ela Eu acho Que assim É o jeito Eu não sei Alguma coisa Eu estava falando de errado Mas aí Eu acho que agora Eu tive uma ideia De como fazer o melhor E daí Se você quiser Quanto maior você quiser Né Você deixa O tamanho Da meia Você deixa ela mais longa Né Pra ela ficar maior Ou mais cheia E assim por diante Daí eu fiz assim Fiz não Vou fazer Vou fazer assim Né Já quero Deixar pronto Porque daqui uns dias Eu já quero começar A trocar a decoração Aqui de casa Então já quero deixar Prontinho Ainda não sei ao certo O que eu vou fazer Como é que eu arranjo O que eu vou fazer Mas Eu já quero deixar As abóboras prontas Entendeu? Eu tinha até comprado Essa aqui Essa é uma verdinha De bolinha E tem uma cinzinha De bolinha Só que eu acho Que eu vou fazer Com ela lisa Então aqui ó Deixo ela bem Apertadinha aqui Daí tem Eu acho que era isso Que eu não tava fazendo Que na outra Eu não tava fazendo Esse Esse O formato certinho Eu acho que talvez Seja isso Que ela não tava Ficando tão redondinha Sabe? Daí eu vou Deixar esse plástico Daí eu vou Amarrar aqui Pera Cortar mais Apera Gente Quem aí de vocês Gosta Desse tipo de coisa De artesanato De fazer falta Você mesma Eu adoro Adoro Então Vocês que me seguem No Instagram Cada vez que vocês Verem uma coisa Interessante Bonita Vocês podem me marcar Façam assim Como a Mara Que eu adoro Sabe? Ter essas Essas Sugestões Esse de coisa Para fazer Daí Depois desse excesso A gente corta Né? Daí Gente Aqui eu pego A outra Dou mais um novinho Aqui Uma voltinha E daí Gente Eu vou Ó Eu vou Amarrando ela Assim Mas aperto Bastante Para fazer O vinco Como se fosse Uma abóbora Entendeu? Daí dou uma volta Aqui Daí eu vou Para o outro lado E assim Eu vou fazendo Depende o tanto De vinco Que você quer Vinco não De gominhos Que você quer Você vai fazendo Assim, sabe? Daí passa De novo Vou apertando Bem Para poder Ficar os gominhos Bem definidos Estão vendo? E daí Depois Eu dou um nó Ó Eu amarro Aqui E daí Aqui A gente vai Arrumando Daí Gente Vocês Estão vendo Aqui Ficou os gominhos Só que Daí Por exemplo Está torto Daí a gente Vai arrumando Para poder Deixar o gominho Na direção Que a gente Acha Que vai ficar Legal Entendeu? Aquela coisa Na minha cabeça Era muito mais fácil Mas não é Na realidade Não é complicado É só Você pegar Um jeitinho Entendeu? Ó Daí a gente Corta Aqui Os Os O fiapinho Que sobrou Tá vendo? E sem contar Que na natureza Eles não são Totalmente Do mesmo tamanho Né? A natureza Não é Tão perfeita Assim E assim A gente Vai fazendo Então É isso Vocês vão Arrumando Aí Do jeito Que vocês Acham Que vai Ficar melhor E bem Aqui Eu vou Cortar Esse excesso Né? Se eu Quisesse Ela maior Abóbora Maior Era só Encher Colocar Mais Deiximento Na 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 Meia Daí Aqui Gente Nesse Pra fazer O caule Da abóbora Eu vou Usar Daí Esse fio De sisal Que eu Comprei Daí Vou amarrar Aqui Eu já Estou Esquentando Bastão De cola Quente Bastão De cola Quente Estou esquentando A pistola De cola Quente Pra poder Fazer o Acabamento E aqui Não tem segredo Gente Você corta Vocês cortam Um tamanho Bom Do Do fio Da linha Da lã Que vocês Querem Daí Gente Não tem segredo É só Enrolando Aqui Pra poder Fazer o caule Né E daí Se vocês Quiserem Um caule Maior Vocês fazem Maior Cortar Esse excesso É isso A tesoura Ajudasse Se a tesoura Estivesse cortando Direito É uma benção Vamos lá Ele é aqui Vou dar um pingo Aqui E vou colar Essa Pra poder Fazer o Acabamento Não tem Segredo Porque é uma Peça É Meio rústica Sabe Não precisa Ser muito Agora Vocês fiquem De olho Aí Que eu vou Fazer as Outras E depois Eu volto Pra mostrar Pra vocês Como ficaram Todas Tá bom Tchau Gente Voltei Colocar roupa Parece cheia De De penuge Mas é isso Mexer com o artesanato Com essas coisas Dá sujeirinha Gente Eu vou mostrar Pra vocês Que eu Consegui Tô muito animada Tô com os dedos Queimados As pontas do dedo Queimadas Mas mexer com cola quente Dá nisso Né não Vocês estão curiosos Pra ver Como é que ficou Gente Eu tô curiosa Eu ainda não tenho lugar Certo Igual eu falei Pra vocês Eu vou depois Pensar no lugar Especial Pra poder Pra poder Colocar As minhas abóboras Mas nos próximos vlogs Nos próximos vídeos Eu mostro pra vocês Onde que eu resolvi É Colocar Essas peças Tá bom Gente Se vocês chegaram Até aqui Cara De pra cá Vocês caíram De paraquedas Nesse vídeo Foi uma sugestão No youtube E vocês ainda Não são inscritos No canal Sintam-se mais do que Convidados A se inscrever Aqui no canal É muito simples Só clicar aqui Nesse botãozinho Aqui embaixo Escrito Inscrever-se E tá feito E aproveita E aciona também Os sininhos As notificações Porque daí Cada vez Que eu soltar Um vídeo novo O youtube Avisa vocês E vocês Lembra desse Dia é o vídeo Tá bom Vamos ali Estão querendo ver Como é que ficou Faz tempo Que eu não faço Nada assim De Passa você mesmo É que realmente Eu não estava Produzindo nada Eu não estava Fazendo Confeccionando nada Mas agora Que eu resolvi Falei Vou mostrar pro pessoal Então peraí Olha aqui Gente Olha as minhas Abóboras Que lindas Eu fiz Diferentes Cores E diferentes Tamanos Né Por exemplo Eu fiz essa Bem pequenininha Fiz essas Maiores A que eu mais gostei Foi Amarela Foi a que eu mais gostei E o Anthony Gostou mais Dessa verde Aqui Mas eu achei Que ficou bem legal O que vocês acharam Eu estou achando Que eu vou depois Lá embaixo Procurar uma cesta Não sei Uma Sei lá Alguma coisa de madeira Alguma Não sei Uma cesta Um Como é que chama Uma bandeja de madeira Alguma coisa Pra poder colocar elas Todas assim Com umas velas E eu acho Que vai ficar bonito Olha Uma proposta rústica Acho que vai combinar Bem com o estilo Aqui de casa Né A cartela de cores Da minha casa Que é amarelo Esse amarelo Verde Né O bege Do sisal E eu gostei muito Gente Muito 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 Olha Como é que ficou Tá vendo Devo 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 confessar Que eu não achei Que ia ficar Tão Bom Assim Mas eu gostei Muito E aí Gente O que vocês acharam Só eu Gostei Quem mais Quem mais aí É do time De botar a mão Na massa Levanta o dedo E dá um Gento E me conta Aqui nos comentários Eu gostei Muito 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 Eu achei Que ficou Muito bacana Vai combinar Bastante Com a caetela De cores Predominante Aqui da minha casa Deixa eu dar uma voltinha Aqui pra vocês verem Que vai ficar Tudo Ornando Mas eu gostei muito Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo A proposta desse vídeo Era mostrar um pouquinho Pra vocês Do meu trabalhinho Mostrei o action A lojinha E essas coisas Vocês viram aí Foi dificinho Não é questão De ser difícil Eu achei que foi Até você pegar Um jeitinho O macete Lá na postagem Do Instagram Não mostrava certinho Não dava Quando eu vi No Instagram Eu achei que era Facílimo E depois eu vi Que na prática Não era tanto assim Mas depois eu percebi Que é mais um Falta de jeito Mas quando você pega O macete Depois as primeiras Que eu fiz pra valer Foi rapidinho E eu gostei muito 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 do resultado final E aí Me conta O que vocês acharam Do resultado final Vocês vão tentar Reproduzir aí Na casa de vocês Vocês já conheciam Isso Me conta tudo Aqui nos comentários Que eu vou adorar Saber a opinião De vocês Daí gente Aproveita também E compartilha esse vídeo Compartilha com aquela Sua amiga Com aquela sua parente Que também é dessa Que gosta de botar A mão na massa Que gosta de fazer Que gosta de inventar O artesanato Compartilha com ela Esse vídeo Tá bom gente Então é isso Um beijo Muito grande A cada um de vocês Que assistiu esse vídeo Até o final E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau